Ah, fala português, não é? Sim. Perfeito. Falo também. Sério? Há quanto tempo você está estudando português? Um mês. Um mês? O seu português é muito bom, cara. Muito obrigado, cara. Você é brasileiro? Tudo bem? Bem, bebê. Tudo. Obrigado. Quantas línguas você fala? Falo... oito. Oito? A sua pronunciação é perfeita. Ótima. Oi. 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 Bom dia. Eu sou brasileira. Você é brasileira? Hã? Sim. Sou japonês. Ou eu não falo inglês. Ah, fala português, não é? Sim. 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 Perfeito. Falo também. NANI? Sério? Sério? Você consegue entender o que eu estou dizendo agora? Claro que sim. Qual é o seu nome? Clara. Clara. E o seu? Me chamo Kazuma. 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 É? Isso, isso. Que aplicativo que vocês usam pra se comunicar aí? Instagram? Não, tipo... Que aplicativo que vocês usam pra mandar mensagem? Ah... A gente usa... A aplicação se chama Line. É... Empresa coreana. É muito popular. Aí? Aqui, sim. Mas... Isso é de noite. Isso. Isso. Da noite. Você fala espanhol? Falo. Fala. Você fala? Espanhol. Mais ou menos. Mais ou menos. Muito legal. Muito legal. Nossa. Nossa. O que aconteceu? A minha mãe está com estrangeira. Ah... Ok. Eu sei mais ou menos. Eu sei mais ou menos, falar japonês. Você? O HAYOUGOZAIMASA. Nossa. O HAYOUGOZAIMASA. E oá IASUMINASAI. OIASUMINASAI. OIASUMINASAI. DANDEMANAYINO. DANDEMANA AINNO. Que? Ah! Ok. Onde você aprendeu? Anime One Piece Já assistiu? Nossa! Falo muito bem Obrigado Onde você aprendeu a falar português? Aprendi sozinho Sozinho? O que você sabe do Brasil? Muito Por exemplo Eu gosto muito do feijão Comida brasileira Muito deliciosa Além disso Na São Paulo Tem cidade japonesa Sim Muito interessante Eu gosto muito Eu gosto muito da cultura japonesa Obrigado Eu gosto disso O que você gosta? Anime Roupa 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 Kimono Que legal Você sabe Você é a primeira pessoa japonesa que eu conheço Português Fala português É mesmo? Sim Você conhece o WhatsApp? Aplicativo WhatsApp Ah, tenho Me passa o seu número Claro, claro O número do WhatsApp Não, escreve aí Nossa Nossa Eu sei você Eu sei você Ai, se eu te pego Ai, se eu te pego Delícia Um músico muito bom Tem alguma pergunta pra fazer? Espere, espere, um momentinho Qual canção você gosta no Brasil? No Brasil A canção que eu mais gosto no Brasil é Final da noite Ela quer vir pra minha cama Vrota lá em casa Isso É Ok, ok Ouvir Vou ouvir É muito bom O que você quer saber do Brasil? Eu gostaria de saber Saber mais sobre o Brasil Eu gosto muito Qual lugar você Recomendaria de visitar No Brasil? Especialmente Itajaí Itajaí Que tem um monte de praia lá Você já veio para o Brasil? Yes Uau Muito interessante O teu sotaque é muito fofo Muito kawaii Ah, você sabe Palavra Muito bom O que aconteceu? Nossa Bom dia Ah Um pouquinho Ah, você é japonês Isso, isso Você é brasileiro? Sim, eu sou brasileiro Eu gosto do Brasil Oi? Eu gosto do Brasil Ah, você é do Brasil Isso Não Não tenho escutado bem Ah, ok Há quanto tempo você está estudando português? Um mês Um mês? Um mês Da hora O que te motivou? O que fez você ir? Porque na minha cidade tem muitos povos brasileiros Eu realmente não sei falar nada em japonês Sei lá Não faz mal Konnichiwa Konnichiwa É japonês Isso, isso Exatamente O que significa isso? Significa oi Ah, cool Da hora O seu português é muito bom, cara Muito obrigado, cara Tipo, pra alguém que fala uma língua asiática Você fala português muito bem Muito obrigado Tem que ser muito gentil Da hora, mano Continue assim, velho Eu só falo português Que é a minha língua nativa Falo inglês Que é a minha segunda língua Ok E também falo um pouco de francês Francês Olá 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 Você pode falar francês também? Sim, claro Eu falo francês É um princípio Posso falar francês melhor que português? Sério? Eu falo inglês melhor que francês Meu francês é um pouco terrível Porque eu não sei muito de vocabulário Eu não sei muito de tudo Você fala muito bem Eu acho que eu tenho facilidade de aprender francês Porque o francês parece um pouco com o português Sim, claro Quanto tempo você estudou francês? Quanto tempo? Eu não sei quanto Quanto tempo você estudou? Três, quatro meses Você fala muito bem já É por isso que às vezes eu não entendo muito bem Tipo, o meu listening não é tão bom Ah Tipo, você tem um canal no YouTube, mano? Tem cara que tem um canal no YouTube Eu tenho, eu tenho É Eu posso subir este vídeo? Conversação? Se você... Ah, pode sim, cara Pode sim, dá Obrigado, cara Qual é o nome do seu canal? Coloca aqui embaixo Eu vou escrever Quais línguas? Ah... Kazu Languages Sim Obrigado Oi Nice to meet you Muito prazer Nice to meet you, man Hi Hi Where are you from? I'm from Japan, where are you from? Oh, Japan, Brazil Brazil Brazil? Too far away Yeah, yeah, yeah Sei brasileiro Wait Nice reaction Have you ever learned it? Or you just know a few words? No, agora estou estudando I thought it was like a Brazilian decennine Something like this No, no No So... 100% Japanese Japanese Isso, isso Sugoi, né? Oh, sugoi, né? Para japonês? No Justo daque Justo daque? I just know because of the watch anime I always listen to Japanese music So we got the accent when we... Oh, you listened to Japanese songs? Yeah First song that I liked Japanese was the... Let me see something Ok By the way, how old are you? Tenho vinte e dois anos Vinte e dois Dezoito Dezoito Dezoito, oh, ok Because there are many Brazilians who are Japanese actually Japanese family Oh, yeah They moved to Japan You? Do you have a Japanese family? No I am half German by my dad And half Italian by my mom But we live in Brazil Wow, that's cool Quantos lingua você fala? Eu... Português Português? Espanhol Espanhol? Inglês Yes But my Spanish is not really good Because Portuguese is similar to Spanish Claro, claro It's like... It's almost the same So we... We can understand But we don't speak so much That's it Oh... But you speak Spanish too Dezoito Oh... Increíble Increíble How many languages do you speak then? Oito Oito? I think it's oito Oito Poliglota Ainda estudando That's amazing I would like to do the same Be Poliglota You can do it You can do it You can do it Go on Go on Okay Do you want to teach me something in Japanese? A phrase or something? Or just say I like guitar 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 I like it Guitar Yeah Exactly Guys for the subject, right? Yeah Yeah You know a lot Yeah We have the same Right? On the final Yeah 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 So like it's kind of like easy to get used to it Yeah I try to learn Japanese But I want to focus on English to finish before in first I just know the hiragana and katakana Yeah Yeah It's amazing So you can read hiragana and katakana? Yes Parcially Not at all But it's simple Yeah It's amazing You're the first Japanese that I've spoken here Because you know Japanese don't talk so much here Oh yeah There are not many Japanese here So, so, so So, so So, so, so I love the Japanese language The way it is Eto 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 Yeah, oh It sounds so natural That song Is that one Yeah Yeah Your name, right? Yeah Ah, yeah, yeah, yeah I was gonna search That means Your name Let me see I forgot the chords on the guitar But I did a cover in my Instagram of this song Wow That's cool Yeah You wanna follow on Instagram? Yeah, sure Okay, okay I'm gonna send you my ID What's your name, by the way? Oh, me chamo Kazuma Kazuma? Yes This one Oh, you know me? Gabriel Yeah Okay Gabriel Even the pronunciation of my name is good You said Oh, big card It's amazing Yeah, because in Japanese people don't use the air sound It's more like Gabriel Yeah Oh, real Can you say this? Oh, real Yeah That song Ah, what's your name? What's your name? Yeah Oh, that's true Okay 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 Yeah Okay 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 Wow Wow Cool Wow 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 Okay Um Bye来 Bye 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 bye, ciao Bye bye, ciao Tchau, ciao Oito. Oito. Qual? Português? Português, inglês, japonês, claro. Espanhol, francês, indonesio, russo e árabe. Meu Deus! É muita coisa! Obrigado, amor. Ainda estou estudando. Eu trabalho numa escola de idiomas. Então você é professora? Não, eu sou supervisora. Supervisora. Muito legal. Que horas são aí no Japão? São 11 da noite. Aqui é... deixa eu ver... Aqui é 11 horas da manhã. De manhã. Bom dia. De manhã. Ah... 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 Muito bem. E você mora com quem? Moro com meus pais. Ah, legal. Aí é um bom lugar para se morar? Eu acho que sim. Você tem irmão? Não, não tenho. E você? Eu tenho dois irmãos. Dois irmãos? Fala em japonês comigo. Konnichiwa. Ah, que legal. Quantas línguas você fala? Eu falo português do Brasil. Uhum. E eu tô aprendendo inglês ainda. Uhum. Que legal. Cara, que legal. Você fala oito idiomas. Uhum. Obrigado. Agora estou estudando português muito. Uhum. E você tá falando com várias pessoas do país ou só os brasileiros? Na realidade, aqui tem muitos povos brasileiros. Então, é fácil encontrar pessoas para conversar. Que legal. Que legal. Eu vou precisar ir comer agora e depois a gente se fala. Tchau. Tá bom, tchau. Tchau. Nossa. Nossa. A bateria. Ah, a bateria. Entendo, entendo. Ah, por isso. Daí eu tava tentando testar de volta. Tentando testar. Eu também. Eu sei falar mais ou menos números em japonês ou coreano, não sei. Ah, coreano. Sabe coreano. Mais ou menos. Tipo, mais ou menos. É muito pouco. Você é muito inteligente, né? Ah, arigato. Arigato. Que música que você gosta? Ah, essa eu te pego. O que mais? O que mais? Deixa eu ver. Chim Maia. Você conhece? Chim Maia. Não? Nato Russo. Não? Tampouco. Ah, você viajou a outros países? Não. Nunca. Nunca. E você? Eu morei na Espanha. Espanha? Espanha. Por isso eu falo espanhol. Espanhol. Isso. Ah, você fala bem espanhol? Tipo, você é bom em falar espanhol? Sim, acho que falo espanhol melhor do que português. Espanhol. Espanhol é meio que português, mas ela é muito linda. Sim. Mas eu acho que português é muito bonito, né? Sotaque... Sobretudo sotaque brasileiro. Brasileiro. Muito bonito. Ah, sim. Obrigada. E aí, que dia? Sábado? 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 Parabéns, fim de semana. Fim de semana. Fim de semana. Yeah. Muito bom. Então, eu vou dormir agora. É, bye bye, né? Como vocês falam. Ah, yeah, yeah. Tchau, tchau. Muito prazer, Clara. O prazer é meu. Obrigado. Bye bye. Bye bye, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.